Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Sá, dos canais Ed News e Cultura Pop, e hoje dando início uma nova série de vídeos. Pelo menos uma vez por semana ou duas vezes ao mês, eu vou trazer aqui um vídeo trazendo as novidades no cinema, nos streams, nas séries, história em quadrinhos, literatura, animações, um mundo de novidades da cultura pop. E já quero começar com pelo menos três filmes que foram de grandes expectativas, o gênero terror e suspense, que eu adoro, sou apaixonado, e que o mês de junho trazia, minha nossa, o quanto que a gente esperou desses três filmes. E eu vou falar aquele que foi uma decepção, aquele que foi mais ou menos, foi bom, e aquele que superou as expectativas, ou manteve o padrão pelo menos, e foi um ótimo filme de terror no mês de junho. Então vamos lá? Vamos, 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 vamos sim. E pra começar, eu já gostaria de falar sobre aquilo que foi decepção. Olha, em 2002, eu fiquei surpreso com um filmaço de terror, o Grande Jogos Mortais. Eu acho que era um dos primeiros filmes do James Wan, e ele trouxe Minha Nossa, um filme que, além de pegar você visualmente, esteticamente, porque sua estética é Minha Nossa, as cenas de morte eram Minha Nossa. Ainda hoje, dá nos nervos, tinha um plot twist no final, que foi de deixar todo mundo louco. Foi maravilhoso. Eu lembro que eu fiquei, hã? O quê? Foi fantástico. E estreou, no início do mês de junho, Jogos Mortais Spiral, ou Espiral. E olha, sinceramente, Minha Nossa. Chegou no final do filme, eu fiquei, hã? Mas de decepção. Foi horrível. Sério. Sinceramente. É um spin-off, né, da série, de Jogos Mortais. Tenta fazer uma ligação com a série, mas, Minha Nossa. As interpretações foram sofríveis. Que canastrice de alguns personagens, de alguns atores. Horrível. Sem convencimento. Olha, algumas mortes foram interessantes, foram bem criativas. Deu pra gente se revirar um pouco. Mas a história, olha, muito fraca. Muito fraca mesmo. Infelizmente, foi uma grande decepção. Eu esperava muito de Jogos Mortais e Spiral. E, pra mim, foi a grande decepção do ano, né? Pelo menos, no gênero de terror, de suspense. Mas, vamos lá. E qual foi o filme que foi ali, mais ou menos? Foi um outro filme também, de uma série. Invocação do Mal 3, The Conjuring, né? A Ordem do Demônio, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Olha, eu gosto da série. Mas, mais um filme de James Wan, que, eu acho que nos últimos 10 anos, ele redimensionou, ele redefiniu, né? Ele ressignificou o gênero de terror do cinema mundial. E foi fantástico mesmo. Muito interessante, né? Os filmes que o James Wan trouxe aí pra gente. Que eu diga, Invocação do Mal 1 e 2, que são fantásticos. Além de outros, né? Como o Sobrenatural, né? E os filmes da Annabelle, que também são muito legais. Esse 3, ele não foi ruim. Foi um filme bom. Mas, eu esperava mais. Esperava sério. Esperava muito mais. Mas, eu coloco ele ali como um filme mediano. Dos 3, ele fica um pouquinho abaixo. Do 2, né? Do 1. Bom, mas não chega a ser um filme ruim. Não, não. Longe disso. É um filme bom. Mas, não chega a ser, oh, minha nossa, espetacular. Embora que a história seja original, eu achei interessante. E introduziu um novo tipo de mal, não é? As bruxas. Então, nesse momento, poxa, a gente teve aquela sensação de novidade. E bons sustos também. Mas, ficou um pouco aquém dos dois primeiros. Então, foi um filme que foi bom. Eu considero ele ali um filme bom. E vale a pena, sim, assistir. Muito, muito, muito mesmo. Ok? Por último, agora. E é o filme que eu mais gostei nesse mês de junho. Eu acho que dos filmes de terror foram dos melhores do ano. Eu estou falando especificamente dos filmes de junho, né? Foi The Quiet Place. Um Lugar Silencioso 2. Olha, quando eu assisti Um Lugar Silencioso no cinema, minha nossa. Eu lembro que pela primeira vez na minha história de cinéfilo, eu vi o cinema com medo de fazer barulho. Ninguém ousava nem mastigar uma pipoca. E foi espetacular. Porque o filme mistura um pouco de ficção científica, terror, suspense, um drama familiar e um mundo apocalíptico, né? Está acabando tudo. E os dramas são fantásticos. Então, eu gostei muito mesmo do filme 1. Esse filme 2, eu acho que o grande problema dele, se é que é problema, é que ele é curto. Minha nossa, não chega uma hora e meia. Muito curto, mas ele manteve o clima. E os personagens ainda estão, minha nossa, fantásticos, muito bons mesmo. E o início do filme mostra como aconteceu a invasão das criaturas. Eu acho que isso foi uma sacada legal pra caramba. A gente teve uma ideia do que aconteceu. E ele vai tratar de dramas pessoais, de acreditar, de buscar salvar, não só a si mesmo, mas aquilo que nos faz ser humanos, né? Nos preocuparmos com o outro. Então, também traz uma mensagem muito legal, muito boa. E os sustos, minha, nossa, são daqueles de fazer a gente pular da cadeira. Então, vale muito a pena. Pra mim, foi o melhor dos três. O mês de junho, com três grandes estreias. Mas O Lugar Silencioso 2 superou. Foi muito, muito bom mesmo. Então, galera, próximo vídeo, vou falar sobre outras novidades. Deixa aí o seu like, compartilha, comenta, deixa a tua opinião. Ed News e Cultura Pop, eu, Edmilson Sá, sempre trazendo novidades pra você.